A CPI das Obras da Copa ouviu o autor de um estudo que apontava que o custo do VLT seria de 700 milhões de reais. O levantamento, produzido em 2011, foi apresentado à época em uma audiência pública que discutiu a mudança no sistema de transporte. O presidente da Tetrans esclareceu que os valores previstos no estudo poderiam sofrer alterações, principalmente em razão das obras civis. Ele também destacou que a proposta inicial previa a aquisição de pouco mais de 20 vagões para o modal. A Tetrans integrou um dos consórcios que disputou e perdeu a licitação do VLT. Com relação ao preço, o problema é que precisava ver o projeto civil. Eu não participei do projeto civil. É aquilo que eles estavam insistindo, mas você... Eu não sou especialista em obras civis. Não adianta. Eu sei quanto vale um trem, quanto vale um sistema, etc. Essa é a minha competência. E quando eu fiz a avaliação, eu deixei bem claro. Não me comprometo com a parte de obra civis. Para o relator da CPI, a testemunha poderia ter contribuído de maneira mais efetiva com as investigações, já que apontou irregularidades no processo de licitação. Os deputados também não descartaram a possibilidade de Cuiabá ter entrado na rota de um cartel de trens, denunciado pela atuação no estado de São Paulo. São Paulo tem muitas empresas denunciadas que pertencem a esse sistema e com certeza usaram o Mato Grosso para fazer uma parte do braço deles, desse cartel de trens que hoje impera nesse país e com certeza o Mato Grosso é um braço muito forte dele. O presidente da CPI também avaliou o depoimento do engenheiro civil Gamaliel Soares, que mais uma vez afirmou ter apenas assinado documentos sobre o projeto do VLT. Uma das únicas perguntas que eu fiz a ele, porque eu achei evasivo todas as respostas que ele deu ao deputado Wagner Ramos, da proteção que ele tem dado aos chefes. Quem é o chefe que mandava você assinar? Porque está muito evidenciado que ele só assinava, não fez estudo nenhum, não fez levantamento nenhum, só assinava. Quer dizer, uma pessoa dessas que tem o CRC, corre o risco inclusive de perder esse CRC, porque é o final dessa CPI, obviamente nós vamos responsabilizar todo mundo que fez essas barbárias com o dinheiro público. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vestimenta, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta situação, está guardada nesses arquivos. Música Música